Ele surgiu com a explosão do rock pop brasileiro dos anos 80 e numa trajetória intensa e curta, se eternizou como um dos grandes poetas da nossa canção. Nelson Mota relembra Cazuza. Cazuza comemorando 65 anos é a oportunidade de valorizar seu talento e sua obra e considerando só as canções que ele fez já doente antes de morrer aos 32 anos, pode-se imaginar o que ele estaria fazendo hoje. O céu seria o limite. Pra que mentir, fingir que perdoo. Com Cazuza, tudo sempre foi diferente. Péssimo aluno, aprendeu em casa, convivendo com grandes nomes da música brasileira, amigos dos seus pais e ouvindo bossa nova, samba canção, boleros e muito rock'n'roll, que o levou ao sucesso. Cazuza é um caso raro de nepotismo que virou meritocracia. O pai de Cazuza, João Araújo, presidente da Som Livre, ouviu e adorou um demo de uma nova banda de rock apresentada pelo produtor Guto Graçamelo. Adivinha quem é? É a banda do teu filho, João. João reagiu. Ah, então não posso contratar. Seria nepotismo. Mas logo foi convencido que se deixasse de contratar o Barão Vermelho, seria despedido da companhia por incompetência. Cazuza sempre se destacou pela rebeldia e independência e pela vida louca, mas também foi notável o grande amadurecimento da sua poesia ao longo de uma carreira de sucesso com o Barão e o início vitorioso de sua carreira solo, conquistando gerações. E foi num crescendo de qualidade, incorporando um clima de samba-canção e até de bossa nova ao rock'n'roll. Faz parte do meu show, faz parte do meu show. Mas foi a partir de ser diagnosticado com AIDS, que na época era praticamente uma condenação à morte, que Cazuza produziu canções de grande maturidade que se tornaram clássicos modernos, como O Tempo Não Para. E abordou a política e as ideologias com uma visão crítica e ácida e autodebochada que deu uma outra dimensão da sua potência poética. Ideologia, eu quero voltar a viver E criou um grande clássico moderno sobre a eterna corrupção brasileira com uma das músicas políticas mais contundentes da nossa história e naturalmente continua atualíssima porque o Brasil está mostrando a sua cara. Brasil, mostra a sua cara Quero ser quem falha pra gente ficar assim Dois anos depois, Cazuza morreu deixando uma obra colossal que resiste e amadurece com o tempo e o consagra como um dos grandes poetas da música brasileira. O nosso amor a gente inventa Pra se distrair Que foi a serenazã O nosso amor a gente inventa Que foi a serenazã O nosso amor a gente inventa